Sua voz, mistério, bate bonito Sua voz, mistério, bate bonito Quando você diz que me ama Eu acredito, eu acredito Quando você diz que me ama Eu acredito, eu acredito Sua voz, mistério, bate bonito Sua voz, mistério, bate bonito Bate nas tuas caixas de som do meu ouvido Eu acredito, eu acredito Bate nas tuas caixas de som do meu ouvido Eu acredito, eu acredito, eu acredito Sua voz, mistério, bate bonito Sua voz, mistério, bate bonito Quando você diz que me ama Eu acredito, eu acredito Eu acredito, eu acredito Quando você diz que me ama Eu acredito, eu acredito Sua voz, mistério, bate bonito Sua voz, mistério, bate bonito Bate nas tuas caixas de som do meu ouvido Bate nas tuas caixas de som do meu ouvido Bate nas tuas caixas de som do meu ouvido Eu acredito Sua voz, mistério, bate bonito Sua voz, mistério Sua voz, mistério Sua voz, mistério